Sabe aqueles personagens das caixinhas das chicletes? São os emotiguns que viraram uma febre nas redes sociais e que a pedido dos fãs foram além das embalagens e viraram produtos exclusivos da marca. E para contar as novidades desta campanha dos emotiguns, estou agora com Beatriz Paulino, gerente de marketing das chicletes. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Agora me conta. Emotiguns surgiram no ano passado, em março. Como surgiu a ideia para conquistar os adolescentes? Então, no final de 2011, a gente teve muitas discussões sobre como a gente iria renovar a marca, a embalagem. E aí um time muito grande de chicletes e, enfim, agências, muitos parceiros foram envolvidos nesse processo e veio essa ideia de ligar os emoticuns, que são um símbolo da internet que os adolescentes adoram, com gums, que são as gomas de mascar, o que estão no dia a dia desses adolescentes. Então, essa primeira proposta das carinhas trazem uma irreverência para as caixinhas de chicletes e acabam personalizando um pouco as tribos que você tem dentro desse universo adolescente. Então, os músicos, os esportistas, os mais ligados na internet, os plugados. E a gente testou com os adolescentes e o conceito foi muito bem avaliado. Então, a gente não teve dúvida em seguir em frente. A marca está no Brasil desde 1943. Uma marca super tradicional, fez parte de várias gerações. E agora, falar que esse público, vocês tiveram que fazer um reposicionamento. Isso. Então, a gente, mais ou menos desde 2005, a gente tem um foco muito claro nesse público adolescente, tem feito lançamentos e comunicação muito focada nesse público. E aí, o foco na internet é um dos grandes pilares desse reposicionamento e tem aproximado a gente muito do público adolescente. Com os emotigams, são 135 personagens com sete tribos diferentes, é isso? É isso. Então, a gente tem os descolados, os plugados, esportistas, músicos. A gente traz aí uma gama diferente de tipos de adolescente que a gente observa. E eles foram os próprios que validaram esse universo de emotigams. Quando a gente testou, muitos viam as caixinhas e falavam Ah, parece a minha amiga, ou parece o meu amigo, esse parece comigo. Então, tem uma identificação com essas caixinhas. Me conta agora um pouco sobre a estação em que os personagens saíram das caixinhas de chicletes e foram parar em produtos. Desde que a gente lançou os emotigams, evoluiu muito esse conceito. E realmente com a ajuda dos próprios adolescentes. Na nossa página, eles passaram a postar pendrive, marcador de página, imã de geladeira, quadro, capa de caderno. Criações que eles fizeram com as caixinhas. Então, as caixinhas, elas passaram a ser muito mais do que goma de mascara na mão dos adolescentes. E daí a gente viu que não tinha como a gente não oferecer para eles alguma coisa nessa linha. E por isso que veio a ideia de a gente fazer a vaquinha chicletes com produtos que trazem esses emotigams aplicados em objetos de consumo que são muito aspiracionais para os adolescentes. Hoje, essa ação criada pela agência SPALY, ela trouxe os headphones. Isso. A gente teve agora a ativação e ela aconteceu com os headphones, com as artes dos emotigams. A gente tinha artes diferentes para headphones, preto, branco, mas uma coisa com uma carinha bem adolescente. E foi um sucesso. A gente acabou com todos os headphones, está pensando em fazer uma nova leva e em trazer outros produtos mais para frente. Foi além da venda do produto pelo Facebook, você tinha que engajar os seus amigos ali, né? É, a mecânica, ela foi uma mecânica realmente diferenciada. A gente queria aproveitar um pouco essa dinâmica que eles têm com os amigos, de conversar o tempo inteiro na internet e realmente ter uma conexão bem próxima e uma importância do amigo e da relação com o amigo. Então, ele precisava fazer favores para o amigo, o amigo confirma esses favores e aí, com um número X de favores, ele já poderia comprar o fone. E o fone, ele chega a ter 90% de desconto. Então, realmente, ele tem um estímulo a fazer esses favores para os amigos, né? E os favores estão dentro do universo do adolescente. Desde postar uma foto, curtir uma foto, publicar alguma coisa do amigo. Então, são favores dentro desse universo digital. Obrigada pela entrevista, sucesso cada vez mais. Espero novos produtos. A gente também. Obrigada. Obrigada. Acesse aí chicletes.com.br Coloque as caixinhas na webcam e surpreenda-se.